Oi gente! Oi, tudo bom? Bom, nós estamos em Florianópolis Estamos procurando as dunas As dunas E está muito trânsito Dunas do Havaí? Não, dunas do Florianópolis Não está muito sol Não tem sol nenhum O tempo está fechado Não tem sol, não tem sol Mas está calor, está calor Está muito trânsito Então nós resolvemos ir A pé Mas não tem nem ideia de onde fica Chegando lá Olha o lugar Eu mostro Vamos subir lá ver Chegamos em umas dunas É duna, é duna Como é que é o nome daqui? Aqui é a Lagoa da Barra Aqui é a Lagoa da Barra Lagoa da Barra? É a Lagoa da Barra Agora estamos subindo Depois de uns vinte minutos andando Quanto está? Estou cansada Ah, beleza Valeu Quanto que é? Vinte Ré a hora Vinte Ré a hora Mas aqui é ruim porque cai na rua Ali já é a rua Ali já é a rua E ali é o mar Nós estamos subindo Essa aqui não é grande Nossa, aquela lá é enorme Deixa eu mostrar Olha aquela lá Olha aquela outra lá É aquela lá que deve ser da Joaquina É por aqui que ele falou que dá Vou cortar por aqui ó Vai querer ser um mato né? Agora estamos andando a uns quarenta minutos Uns quarenta minutos Estou com graça E quando vocês tiverem um trânsito lá Quietinha, parada Fica lá dentro sempre Não para pra perguntar pra ninguém Se você pode ir de a pé Tá? Porque É longe Muito longe Porque a gente perguntou O cara falou Não, imagina É curtinho Dá pra ir de a pé Vai impressionando a natureza Que natureza? Não tem natureza nenhuma Gente Não tem um monte de casa E agora Perguntar pra uma pessoa Que estava vindo de lá É muito mais longe Do que a gente andou Olha Dá pra tirar a foto ali ó Né Karina? Nunca desce pro carro Nunca pergunte pra alguém Que dá pra você ir de a pé Nunca Nunca faça isso Falta mais quinhentos metros Mas eu faço Não Não O cara falou que está mais ou menos Imagina o que que é mais ou menos A gente atrás falou que é quinhentos metros Quinhentos? Quanto que é quinhentos metros? Quinhentos passos Ele falou que é quinhentos metros É um quilômetro É um quilômetro É que... É que... Lá de trás falou que era dois quilômetros Então é sim Vai lá Karina Vai lá Karina Vai lá ver Vai lá ver Que você não me parece que venha pra você Ai gente eu tô cansada Um bicho ficou minha perna Ai gente do céu E é um caminho muito estranho Não tem nada Não tem nada Nada Nunca desçam Nunca 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 Se dê pra você ir de carro Vai de carro Ainda mais no lugar que você não conhece Ainda mais no lugar que você não conhece Não Pra melhorar não tem banheiro Nenhum lugar tem banheiro? Já na cozinha Na cozinha não pode liberar Nossa Nossa O papel tá ótimo É a beleza Cada vez que eu não lembro Eu acho que você vai ter que vir uma rata Karina Próxima vez que você vai falar que você cai na duna Gente A próxima vez que você falar assim Vamos deixar o carro aqui e vai nascer Eu vou comprar Karina da próxima vez eu como um caminhão de areia Monto lá atrás E você brinca na areia Deixa um banheiro Eu vou ver se tem banheiro Quase cair Chegamos Eu vou ver quanto tempo mais As dúvidas estão aqui Olha quanta gente Gente Sou muito cansada Nossa Olha que legal Vamos ver ali Deixa eu filmar Eu quero tentar descer de pé Eu vou ter de pé Vai ser mais legal né Ai amor É pequenininha né Não é grande não É amor Acho que o lado grande tá do outro lado lá Vai sim ó Amor 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 Vem de pé amor Amor De pé amor Ai que cagona Ai que cagona Cagona Temações Chegamos E aí E aí E aí Pega pouca motocidade Agora a gente vai precisar pegar um ônibus E aí, estamos mortos, o amor está cheio de areia na cara Tem que dar um mergulho na lagoinha Tá cansada, Karina? Muito Tá cansado, Diego? Tá cansado Olha a cara da um cara Ai, quanto tempo agora será? Ah, eu acho que é uma hora, pra nós teríamos dado A garganta seca Mas foi muito bom A gente pagou R$30,00 em duas pessoas, né amor? É, por uma hora e meia, quase duas, acho É, peraí Nossa, olha a sua cara aqui O pessoal não chama pra pegar de volta Ai, valeu a pena, né amor? Valeu, fácil Muito bom, muito gostoso E ofereceu a minha areia Ai, eles colocam essa fitinha aqui Né amor? Aham Pra identificar quem pode seguir Então chegando lá Eu mostro Gente, agora eu já estou em casa Eu estou louca Eu estou louca Acho que eu comi tanta areia Olha meu amor Acho que eu comi tanta areia Que eu estou louca Ai, tá doendo muito a minha garganta E hoje eu não sei mais o que a gente vai fazer Então a gente chegou em casa, já tomei banho Eu vou ver minha cabeça Porque estava cheio de areia E se a gente for fazer alguma coisa Ai eu mostro pra vocês Eu vou te dar umainda Obrigado.